Gente, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou comprar meu celular, tá? Não vai ser na caixa, vai ser de vitrine, mas aí vocês vão acompanhando, tá bom? Então bora comigo. Já deixa o like, tá? Não esquece. Tô aqui na loja comprando uma sandália pra mim. Quando chegar em casa eu mostro pra vocês também. Gente, já é outro dia, tá? Estamos na terça-feira. Eu fui lá pegar no domingo, tá? E vou mostrar aqui pra vocês. Se tiver algum barulho, alguma coisa, não esquece que minha filha tá aqui do meu lado. Gente, eu tava querendo muito comprar um iPhone. Eu não sabia se eu comprava o 8 Plus ou o XR porque, tipo, tava pariando de vitrine. Em loja online, no site, o de 8 Plus, né? Estava mais caro do que o XR. Porém, tava uma época que tava 3.200 e pouquinho. E aí eu estava esperando a Black, né? Black Fraude, né? Pra poder baixar mais. Tava 3.200 e pouquinho. Depois aumentou pra 3.300 e pouquinho. E eu achei que na Black Fraude, né? É uma fraude. E ia baixar mais pra poder comprar. Chegou no dia 27 que tava o mesmo valor. E aí eles falaram que era Black Fraude, né? Pra, sei lá. E tava, ficou 3.600, 3.500 e pouquinho. E aí eu não comprei, né? Acabei não comprando. E o celular não abaixava de jeito nenhum. E foi um preço que eu paguei se fosse na época que estaria 3.200 e pouquinho. Porém, um de 64 GB. Eu comprei um de 128 GB pra poder gravar, né? Fazer as coisas porque mais memória é melhor. Essa é a traseira do smartphone XR em vidro atrás. Já nessa lateral tem o botão de volume. Aqui já é a entrada para carregamento e saída de som. Tela retina HD 6,1 polegadas. Processador A12 Bionic. A saúde da bateria dele está 90%. Câmera traseira 12 megapixel. Câmera frontal 7 megapixel. E filme em 4K também. Reconhecimento facial por Face ID. Tem resistência à água, à poeira. Ele funciona só com um chip. E o outro pode ser virtual. Gente, ele não tem expansão para utilizar cartão de memória. Então, se você for comprar o de 64 ou de 128, é só essa memória do celular que você vai ter. Resolvi também comprar ele por conta da bateria, que fala que dura em média a 15 horas, por aí. Mas com o tempo de uso vai diminuindo. Falei as coisas mais importantes, mas eu vou deixar na descrição do vídeo. Tudo sobre o telefone, tá bom? Então, vão lá, dá uma olhadinha. Gente, vão lá me seguir no Instagram. Vai estar aqui na descrição do vídeo e na tela também. Então, gente, paguei nele 3.210, porque eu passei 200 reais no cartão. Então, acrescentou 10 reais, tá? Vou mostrar ele aqui para vocês. Eu comprei no Instagram. E aí, ele entregava no shopping, nos lugares que a gente queria, em mãos. E aí, tá bom. Gente, fui olhar aqui no site agora. Ele novo na caixa, lacrado, 128 GB. Está esse valor aqui, ó. Preciso dar para vocês verem aí, né? Não foca, né? Então, aqui está 3.850, lacrado, tá? Então, esse daqui eu paguei 3.200, então, para mim, compensou. O acessório que veio? Veio esse cabozinho aqui. Gente, não é original, é similar, mas tá bom. Esse cabozinho. Aí, veio dentro dessa caixinha aqui. Serve para o XS... XS, né? Não sei falar muito bem. O iPhone XS e esse XR, né? Eu não sei se serve para outros... Para os outros iPhones. Veio esse cabinho aqui dentro dessa caixinha. Veio essa caixinha aqui, né? Também não sei o nome específico para falar, mas eu vou deixar aqui escrito. Aí, veio essa caixinha aqui. E veio o telefone aqui nesse plástico bolha. Dentro da bolsinha. Tirei ele aqui do plástico, ó. Olha ele atrás. Está bem novinho, só tem algumas... Tipo, saiu uma coisinha aqui, mas bem mildia, não dá nem para ver, gente. Aí, ó... Ele atrás assim, né? Na frente... Vai estar ao contrário aqui, porque eu estou gravando com a frontal, tá? Aí a frente dele é assim. Amei muito, ó. De lado é assim. Já baixei alguns aplicativos nele, ó. Não estou mexendo muito, porque eu estou me adaptando. Não sei mexer muito direito, né? Mas assim, estou me adaptando nesse, porque esse aqui é de outro jeito. Não é igual os modelos de antes, tá? Ele puxa a barrinha daqui de cima, os outros eram por aqui por baixo. Então, ele é bem diferente. E aí eu estou tomando uma surra para poder aprender a mexer nele. Mas eu estou pegando rápido, né? Aí eu baixei esses aplicativos aqui. Mas olha, gente. Amei. Muito lindo. De 128, tudo que eu queria. Amei. Agora eu vou tirar várias fotos, gravar melhor, né? Porque a qualidade do vídeo vai ficar melhor. Se eu não expliquei direito, comentem aí, tá? Eu vou trazer o próximo vídeo para poder mostrar a comparação de câmera do meu outro celular e do XR, tá? E também como é de dia, como é noite, tudo mais, tá bom? Então, já se inscreve aí no canal, deixa o like, não esquece, tá? Ativa o sininho para quando eu postar vídeo novo já chegar a notificação aí no seu celular e me segue lá no Instagram. Não esquece, o Instagram está aqui na descrição do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!